O ProUni, programa Universidade para Todos, oferece 90 mil bolsas em instituições particulares de ensino superior. Os candidatos devem se inscrever entre 21 e 25 de junho. Podem concorrer estudantes que não têm um diploma de ensino superior e fizeram ensino médio em escola pública ou foram bolsistas na rede particular. Os candidatos são selecionados de acordo com a nota do Enem. Para a Bolsa Integral, a renda deve ser de no máximo um salário mínimo e meio por pessoa da família e para a Bolsa Parcial, três salários mínimos. Outras informações em www.mec.gov.br.